O limoeiro fazia isso e não dava certo. E até hoje eles continuam pôr o prego no tronco achando que vai produzir fruta. Não é isso que a senhora está falando? É, porque o pé de limão lá na fazenda, né? Nada, manda pôr os pregos na perna. O limoeiro, ela está desorganizado, porque você não podou. Se você meter uns pregos no tronco, judiar, por dor, ela acaba produzindo. Não por manejo correto. Por dor. Não, judiação. Por dor. A planta sente a dor do prego. Ela produziu por causa disso, por causa de dar umas marteladas. Ele devia explodar, deixar, enfia um monte de pregos. Só que o prego vai entrar broca. Vai entrar podridão com o tempo. Ixi. O que dá muito é que agora eu não sei porque... O espinafre. Mas o espinafre... É que agora cai, é o tempo, a sua planta está tudo curtinho. Vou bordar. Tira tudo fora. Ele rebroca. Ele rebroca. Só isso. Nada mais. É esse, nada mais. Bom, então. Depois que eu assisti o vídeo do Pedro, eu vim aqui, ó. Você tirou um pouco. Já limpou bem. Limpou bem. Teve muito bem. Mas ficou muita ponta, Sérgio. É. É, mas aqui... A gente ficou com dó de tirar por causa das florzinhas que tem. É, entendi. Não digo assim, ó. Você entendeu que isso aqui, já arranca tudo. Não deixa a touca, ó. Isso aqui é péssimo. Só os toucas tem que tirar. Esse é ruim demais. Olha um touca aqui, mal cortado, ó. Esse aqui. Isso. Vai tirar, agora já entendeu. Mal cortado. Vai tocar certo, né? Esse aqui está mal posicionado. Não, não. Esse aqui está no meio e tira. Está mal posicionado. Mas já melhorou bem, viu? O que mais que dá para cortar aqui no meio? Não, aqui, por exemplo, ó. Aqui está em cima, tira. Repara, isso aqui não está para cá. Por que que ele está vindo para cá? Porque essa sombra está jogando ela para cá. Ajuda um pouquinho. Faz uma... Amarra aqui um pouquinho, ó. Aqui. Amarra. E esse aqui amarra um pouco para cá. Ó, ajuda um pouco para trás, ó. E abre. E lá a mesma coisa. Uma esticadinha que você amarra em cima dali, ó. A planta já fica mais em pé, ó. Mas esse aqui é bom cortar. Pode ser, pode ser. Opa. Está no meio. Pode ser, pode ser. Ó, isso aqui amarra aqui, ó. Isso para cá, ó. Você vê que aqui já mostra que está sobrando, ó. Está perto desse, ó. Então eu prefiro tirar esse, ó. Ó, tira esse primeiro. Não sei. Oi. Corte esse aqui, né? Pode tirar. É um pouco desse certo. Pode tirar. Pronto. Ela já está acumulada. Olha como ela vai melhorar, ó. Amarra aquela um pouquinho para lá e essa um pouquinho para cá. Já não melhorou? Já melhorou? Melhorou. Tiro três pernadas tumultuadas. Vai dar mais limão. Porque vai entrar mais sol no meio dela. Acabou. Mas pode terminar. Ó, só isso. Três galinhas. Resolveu. Não é destruir. E a mora aí? É, então. Essa mora grande é desse tamanho. É, ela está bonita. Ela é uma planta bonita. Mesma coisa. Muito tumultuada. Mesma coisa do que o pescigueiro, ó. Muito tumultuado, ó. Aquilo que está indo para lá serve para quê? Fazer som. É. Então você tira a parte de lá. Deixa essa aqui. Tira um pouco a ponta de lá. Tira os internos aqui, ó. Fala cortar aqui. É. Pode cortar. Pode cortar. Essa é uma mora bonita. É um pico diferente. Tem diferença. Essa é uma mora muito bonita. Muito interessante. Ela é bem grandona. Ó, vigírio. Ela já não está olhando grande porque... A sua casa faz muda, que é uma planta muito bonita, viu? O Carlos leva também. Eu vou levar dois pra mim. Ah, o abacate. A graudona, ó. O abacate. Nós pusemos, colocamos a... Depois você vai arrancar a muda com terra. É, um torrão. Isso. Aí você planta lá. Essa planta é muito bonita. Eu acho que ele não cresce muito, o abacate, tanto que nem o abacate. O abacate cresce igual ao abacate? Não, é um tipo de abacate pequeno. Na verdade, eu fui procurar por que nome avocado? Sabe qual foi a minha surpresa? Avocado é nome de abacate no inglês. Ah, é? É. Mas como ela é pequena, estão achando que é um nome espetacular. Não, eu li que abacate no inglês é avocado. Só. Como ela é pequena, deixaram esse nome, como se fosse um nome novo. Sérgio, qual que é a diferença, assim, das amoras? Que tem amoras que você vê que... Ah, tem muitas famílias, vixi. Muitas famílias. Muitas, muita famílias. Igual a uva. Mas essa aqui também estaria lá em cima. Essa aqui também estaria lá em cima. É que você está controlando, cara. É. Cortei. É que normalmente... E quando você corta, é aquilo que vocês estão falando. Nasce mais. A mora fica mais encorpada, fica... Nossa, essa aqui... É que a tendência da mora é você ver aquele mega pé mesmo indo embora. Aí dá aquela mora pequena. Você vê uma Sérgio, faz? Mas não, dá pra ser uns três ou quatro. Vocês plantam... Aí dá aquela mora pequena. Pega a variedade dela, é bom. É que não, meu. Dá uma mora assim, ó. Eu mesmo adoro a mora, mas não consegui acertar um pé em casa. É um hormônio realizador. É um hormônio realizador. Por isso que ela brota à toa. É. É. Vocês entenderam? Hoje falamos um bobo... Hein, Virgílio? Hein, Carlos? É. Falamos... Manolo aprendeu, velho. Olha... Virgílio, nós aqui, que nós já rodamos nesses dez dias. Hein, Pedro? Foi bem perigo. Parece que a gente não é de helicóptero nos lugares. É. Segunda-feira tem mais, né? Conta pra eles. Segunda-feira, estamos aonde? Peruíba. Terça-feira, estamos aonde? É, Pirituba. É. E hoje nós estamos aonde? Aldeia da Serra. É. Quanto nós cobramos as viagens? Pelo menos oito mil dólares. Ah, bom. Agora gostei, né, Carlos? Agora me animou. Vocês estão copiando Lula, é? Agora não. Lula não. A Lula rouba mais do que a gente. É, ele não é nada perto de nós. Isso é só um café. Que perto de nós é chulé. Olha que bonita ela. A cada muda burbinha. É, eu vou dar pro pessoal também, né? Gente, distribui uma planta quando é sim, porque ela vai bem de galho. A cada muda dessa é galho mil dólares. É, amiguinho. Está todo mundo superfaturando aí. É, nós estamos mal acostumados, viu? É que nem pegando a linguagem do Lula. É. Olha, Pedro, põe um vaso pra você. Cada um no celular. O que dá mais um, pega três, às vezes morre dois, né? Não. Não. A gente deixa sobrecarregar muito. É. Aí vai... Não, não resolve. Você percebeu que não adianta, tem que ter equilíbrio a planta. A planta é equilíbrio. O pessoal gosta de ver folhagem. O adianta detonar. Ah, eu fiz muito grande. Não funciona, eu falo. A gente tem pressa, né? Esse é o de pressa, é a pior coisa que tem. Não pode. Aí a pessoa tem pressa, passa 30 anos, ele não sai do lugar. Você volta lá, o cara fala, pô, não saiu do lugar. Lógico, está com pressa. Passou 30 anos. Aí acaba pondo o químico. É, né? Então, aí começam as coisas lindas. Aí é que começa. Então, não é nada de adubo. Na primeira é o jeito. Jeito, 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 jeito. Tudo é jeito. Jeito, sol. Jeito, sol. Nada de agressão. Entender o ritmo da planta. Eu acho que o tudo da planta é o sol. Eu acho que é. Energia do mundo todo, do sistema solar é o sol. É. Não é outra coisa. Então, aqui, pode diminuir mais um pouco. Você vê que eu estou tirando as pontas. Percebeu? Ó. Como é que você faz ela brotar outra vez? Repara. Ela não está comprida? Não está comprida? Ela já deu o que tinha que dar. Se você pôr ela curta aqui atrás, aqui vai sair o galho com a fruta. Igual a uva. Galho com a fruta. Encurta ela. Todo ano. Porque ela é de cipó. É. É assim mesmo. E aqui, o limão siciliano, esse limão siciliano, você vê, ali tem um pé de amor ali. Se ele pegar só, ele fica mais... Uma guia, abriu em dois. Não abriu em dois? Um e dois. Esse de baixo. Tem que deixar um. Qual que está mais para trás? Este está mais para trás ou este está mais para trás? Qual que está mais para trás? Pé da mãe aqui atrás. Este ou este? Este ou este? Qual que está mais para trás? Está muito mais, né? Não, olha bem. Este aqui? Este está mais para trás. Então você vai cortar aqui. Deixar uma só. Está acordado. E depois, na frente, você pode ir pela metade. No caso da laranja, ela já chegou. Eu não quero que ela cresça mais do que aquilo. O limão. O limão. Sempre. Você tira só a ponteira. Você tira só a ponteira. Mas não é picar ela. Você tira aqui, olha. A mesma coisa. Você vai cortando os galhos que estão mais distantes. Abra ela primeiro. Deixa as laterais. Tira a ponteira do meio. E para ela. Pronto. No caso, eu cortaria este aqui. Pode cortar. Bem ali. É isso. Pode cortar. Vamos ver se vai entrar mais sol ou não. Com certeza. Olha lá. Olha. Pronto. Vai reduzindo também. Pronto. Não é meter dez machadadas. É uma, duas ponteiras. Você tirando, você já resolveu a planta. E olha as botinhas no que estão saindo já. Não faz mal. Agora passa o ponto para baixo. Isso não pode olhar. Já abriu um pouquinho. Já deu suficiente. Você tirou uma ponteira. Já não quebrou o galho. Para por aí. Ano que vem você vê o que você vai fazer. Ano que vem. É aos poucos. Não, não é a ponteira. Tira embaixo. Tira a ponteira. Brota mais. É pior. É embaixo da base. Quando você corta a ponteira, ela te pivota na base. Lógico. Ela fala, tem que crescer mais. Piorou. Corta como você cortou. Na base, olha. Abriu a planta. Cadê aquele miolo ali, olha. Pronto. Vai dar mais florada esse ano. Na próxima florada, não sei quanto limão vocês tiraram esse ano. Não sei. Tiraram aqui mais de uma dúzia? Não. Tiraram nada. Não. Esse ano agora... Agora está indo para o terceiro ano. É novo. É novo. Então, agora, depois dessa tirada, com certeza 15 limãozinhos vocês vão pegar. Olha lá. E aí, Sérgio, mais um trabalho finalizado aí? É, mais um, né? Simples. Tranquilo. Tá vendo, Carlos, como isso não é cavalo? Olha a folha aqui, ó. É que eu comentei como ele falou que quase não dá, então às vezes é uma possibilidade também. Não, mas olhe, podia ser cavalo, mas não, o galho não é nem...